É isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Santos. Vamos aqui para mais um DME aqui, escolha de jogador 81+, né, play pick. Vamos entrar aqui então no FIFA 21, vamos já entrar aqui. Já deixei aqui pré-montado, o que pede aqui para você montar esse DME? Pede a qualidade do jogador, exatamente ouro, jogadores raros, no mínimo 7, e entrosamento do time 30, né, 30 de entrosamento, e pede ali 11 jogadores total. Então lembrando que quem não sabe, o raro é esse que tem, é cortadinho aqui, essa orelhinha aqui em cima, né, cortado, né, esse corte em cima, e os jogadores ouro comuns que não tem corte em cima aqui da carta, né. Então eu estou utilizando 7 aqui, jogadores raros, e aí lembrando que você não precisa seguir exatamente, por exemplo, MC, colocar exatamente MC, para dar entrosamento, mas se tiver, às vezes, a mesma liga e mesmo país, ele fica, a linha verde ou fica meio amarelado aí, que vai dar o ligamento aí que está pedindo, né. Então é isso aí, vamos enviar aqui o primeiro, esse DME. Escolha de jogador 80, o mais completo, eu já deixei algum já pronto ali para a gente abrir junto aqui, né. Vamos abrir aqui no vídeo. Então temos 5, vamos, dá um 5 não, confirmando 6, né. Vamos então começar aqui pelo primeiro, escolha de jogador, opa, Lukaku aqui, e veio o Haaland aqui, ó, Lukaku eu já tenho, né. Então eu vou pegar o Haaland aqui, 91 de overall, hein. Bacana, hein, deu bom aqui, hein. Primeiro você viu que deu bom aqui, esse 81, ele tem vindo jogador stop aí, né, mais um jogador legal, vamos pular aqui, o piquinho que vai vir aqui, será que vai dar bom? Opa, Odegaard aqui, 90 pessoal, 90 aqui, cartinha 90 de overall aí, mais um jogador da Premier League aí. Agora vamos aqui pular aqui a casinha, vamos mais um aqui, mais um, agora vem quem, o Coke ou o Gabriel Jesus, né. Vamos pegar pelo overall Coke aqui, que é 85, que às vezes ajuda na, quando for fazer DME, né. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui mais uma cartinha aqui, e o Lukaku vem de novo, né, só que como ele é overall 87, é uma carta bugada aqui, né, vamos pegar essa aqui, né, embora eu já tenha ele, com overall maior, né. Vamos abrir aqui mais uma, mais uma cartinha aqui. Vamos pegar aqui o Burk, vou ler o Burk aqui, 84 de overall. Vamos aqui, escolha de mais um aqui, vamos abrir mais um, quem vem, vamos pegar o Brazovich aqui, que é 84, quanto maior o overall, é melhor para quando for montar os DME. É isso aí pessoal, por enquanto fizemos três aí, eu vou fazer mais aí, vou colocar no canal. Então deu bom aqui, né, vamos comparar o preço aqui do Hallad, vamos ver se tem aqui no mercado. É, por enquanto ele está 52 mil coins, compensou, né, Lukaku aqui, vamos ver se tem essa carta, está 28 mil coins, bacana, e o Degarde aí, está saindo uns 50 mil coins, mais ou menos. Então deu bom, né pessoal, é isso aí, agradeço muito, e até o próximo vídeo aí, tamo juntos. E aí e aí e aí